O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo reforça seu posicionamento contra a redução da maioridade penal convidamos as psicólogas e os psicólogos e a nossa sociedade pela luta dos direitos da criança e dos adolescentes em nosso país sabemos que os adolescentes são muito mais vítimas do que autores da violência todo dia 30 crianças e adolescentes são assassinados em nosso país e 1% dos homicídios cometidos em nosso país são realizados por adolescentes a nossa política, a nossa legislação jurídica da infância e da adolescência é referência internacional o que falta em nosso país é vontade política para implementar o sistema socioeducativo reforçamos nosso posicionamento contrário a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos isso não avança nos cuidados da nossa infância convidamos a todos e a todas para neste ano dos 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente que façamos um ano do avanço e não do retrocesso em nosso país a a a a Obrigado.